O atendimento presencial nos cartórios e também nas centrais de atendimento ao eleitor, que foi retomado a partir de hoje, né? Está sendo retomado a partir de hoje pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. A Thalita Sabrina vai passar os detalhes pra gente. Thalita. Conta os detalhes aí. Olá, pois é uma excelente notícia, até porque nós estamos em um ano eleitoral. E pra dar todos os detalhes sobre essa retomada do funcionamento dos cartórios, eu vou conversar agora com a Flávia Gomes, que é assessora do TRE. Muito obrigada pela participação. Quais atendimentos serão retomados a partir de agora? Todos os atendimentos ao eleitor, desde o alistamento eleitoral, que é o primeiro título, a transferência, a revisão, aqueles eleitores que estão com o título cancelado, que também precisam fazer essa regularização, aqueles que querem colocar o nome social no seu título ou fazer qualquer tipo de alteração no cadastro, seja colocar nome de casado, de solteiro, isso tudo até o dia 4 de maio. Lembrando que o atendimento virtual no site do TRE também permanece. Então a gente orienta que os eleitores realmente só vão para os cartórios no momento que eles não conseguirem esse atendimento virtual, até por questões ainda de aglomeração e de ter muita gente nesse momento de retorno. E o serviço de biometria continua suspenso. Para aquelas pessoas que ainda não registraram a biometria, como é que fica em relação à próxima eleição? Isso, em todo o Brasil a coleta biométrica está suspensa e essas pessoas que foram atendidas virtualmente e que vão ser atendidas presencialmente a partir de hoje, elas ficam sem essa coleta biométrica da foto e das digitais. Porém, elas votam normalmente sem essa biometria, apenas com o documento oficial com foto, pode ser a CNH, a identidade, o passaporte. E no dia da eleição também, se ela tiver o título com a foto, ela pode levar para votar sem a necessidade de um documento. E quais os horários de funcionamento dessas unidades? Em todo o estado, nas 42 unidades, é das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. Na internet, o endereço é www.tre-ol.jus.br, só enfatizando que o prazo para o eleitor é o dia 4 de maio e a gente pede para não deixar para a última hora, por conta daqueles impasses que a gente sempre vê, de muita gente, o sistema cai. Então, para evitar mais adiante alguns problemas, a gente pede para o eleitor adiante a sua regularização. Muito obrigada pela participação. Inclusive, eu faço parte desta estatística e vou precisar procurar um desses cartórios para regularizar minha situação como eleitora. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada.